Essa menina poderosa Essa menina poderosa Essa menina poderosa Essa menina poderosa Eu abro o olho Fecho Eu acordei Não fecho E tudo quando que você faz isso E tudo quando eu faz isso É a dancinha do amor que tu me deu A outra fechada A outra me dei A outra fechada A outra bateu A outra me deu